Nessa segunda aula nós vamos falar de um pouco de perspectiva, vamos dar uma introdução bem rápida e vamos falar um pouco de tipografia. Eu quero fazer uma letra caixa, perspectiva, quero fazer uma letra caixa, então em perspectiva a gente aprende a fazer caixas e misturar isso com tipografia. Letra. Bom, vamos escrever uma palavra qualquer. O que vocês acham de nós escrevermos perspectiva. Quando vocês vão escrever perspectiva, primeira coisa, a palavra que vocês vão escrever tem que saber qual o número de letras que tem, porque normalmente ele vai caber entre um espaço e o outro. Digamos que seja entre aqui e aqui. Então eu quero colocar nesse espaço a palavra perspectiva. Sempre vejo o começo e o final. Então vamos começar. P-E-R-S, pers. P-C-P-I-V-A. Deu 11 letras. Perspectiva deu 11 letras. Lembre-se que perspectiva tem a letra I, que ela é pequenininha, mas pensamos nisso depois. Em arte, uma vez eu falei que é mais fácil dividir as coisas em duas partes e também em três partes. Então se eu dividir em duas partes, aqui eu vou ter que dividir em cinco. Então vamos começar. Vou dividir de volta em duas. Deu 4. Dividi em duas. Isso não é 5. Isto é 8. Eu quero 10 partes, porque é perspectiva e aqui tem 8. Faltam duas. Vamos começar. Letra P. Está aqui. P-E. Vou colocar o mesmo tamanho. Percebe que eu diminuí um pouco. Pers. Ó. Diminui mais um pouco. Pers. P-C-T-V-A. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ficou meio perdido. Então vamos ajustar de novo. P-E. É chutômetro mesmo. E-S-P-E-C-T-I-V-A. É isso que eu estou dizendo. A letra I é pequenininha. Depois se quiser fazer bem ajustado, faça. Como? Pega a letra I que é menor, mede, mede o todo, diminua do menor e divida o resto em dez partes na régua. Pega o calculador e divida em dez. Mas não vamos entrar nisso. Vamos fazer bem rápido. Aqui está. Aqui é a letra P. Olha como vamos fazer a letra P. Nós vamos pegar uma volta assim. Porque o P tem essa volta, não tem? O E é retão. O R tem essa volta também. O S tem uma bolota em cima e uma bolota embaixo. É tipo um oito, mas a bola ela entra uma na outra. Esse espaço, essa espessura, tem que ser a mesma espessura do I. Fácil. P-S ou oito. P-S. De volta o P. O E, que é aquele quadrado. P-S-P. C, que é uma volta em cima e uma volta embaixo. T, que é bem fácil. I, V e A. Pronto. Foi uma coisa rápida, calculada, de uma forma meio no chutômetro. E funciona? Vamos colocar a letra então. Essa letra aí é duas barras. O P, tem essa barra aqui. É o que tem em comum. Porque ela faz parte do mesmo tipo de fonte que eu estou criando. Fácil, rápido e prático. Então, vamos fazer isso em todas. Todas que tiveram igual. Tipo o R. Tipo o P de novo. Aí está. Vamos ver o E. Você tem essa espessura. Coloquei a espessura aqui, aqui e aqui. Pronto. Aqui está o E. Pronto. Aqui está o T. É um I na vertical. Pronto. Aqui está o I. E aqui está o V e o A. Que são essas coisas inclinadas. Essa barrinha inclinada. Assim. Viram? Ó. Eu faço a voltinha dentro desse 8. Encosta aqui. Faço a voltinha dentro desse 8. Encosta aqui. O R tem uma barrinha inclinada também. Aí eu tenho uma decisão. Aonde que eu vou fazer essa barra cortando do A? Eu vou deixar mais para baixo. Podia deixar mais para cima. Aí é a escolha de vocês. Certo? Vamos ver como ficou isso. Tomara que essa caneta funcione. Funcionou. Ó. Letra P. Letra E. A barrinha vertical. Letra R. O S é o seguinte. Ela faz uma volta desse jeito. Então, eu vou seguir, ó. Essas curvas. Bem certinhas as curvas que eu tinha feito da bolinha. Paro aqui, faço um corte e sigo o outro lado. Da mesma forma, ó. Viram? O S surge naturalmente. P. O S é a letra mais difícil. E assim fica bem fácil, não fica? O E. Vocês já fizeram antes, ali no começo. O C. É quase a mesma coisa que esse aqui. Tem uma bolinha interna que eu não fiz. Está aqui. Eu esqueci. Ó. O T. O I. E o V. E o A, que é o V invertido. Certo? Aí está. Bom, vamos pôr a perspectiva nisso daqui. É o seguinte. Eu vou colocar essa letra para alguma direção. Vou colocar bem central no início, para não fazer confusão. Mas esse ponto eu posso colocar em qualquer ponto. É de onde a letra está vindo e crescendo. Certo? Então, ó. Dessa aqui, eu vou ligar esse ponto para essa parte. Todos os cantos. Cada canto, lembre-se, chama-se vértice. Nós vimos isso na aula anterior. Vértice. E vamos ver depois, quando eu mostrar como desenhar um guarda-chuva. Vértice. 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 Vai tudo para o mesmo ponto. Ó como está errado isso. Tem que ser para o ponto. Ó. Errou de novo. Tem que ser para o ponto. Uma régua fica bem mais fácil, né? Viu? Estou indo para cá. Aqui também. Já está começando. Já parece que a letra está surgindo de lá. Igual a letra do Superman, que vai crescendo. Olha só. Já tem um volume. Viu que facilidade? Vamos continuar. Eu vou fazer o seguinte. Aqui tem uma linha, certo? Ó. Esta linha aqui é a linha... Alinhamento de baixo. Eu vou repetir esse alinhamento aqui. E agora aqui está o truque. O truque é o seguinte. Aqui formou uma barrinha que está diminuindo até aquele alinhamento. É a parte de baixo do P. A parte de baixo do E. A parte de baixo do R. Ó. Esta reta... Quero que perceba isso. Se a reta está assim, a reta está assim. Nada de fazer inclinado. Tem que ser a mesma inclinação do começo e no final. A mesma inclinação do começo e no final. Por exemplo. O S está curvo. Aqui vai ficar curvo. Eu vou pintar de uma seguinte forma. Bem forte no começo. E vou fazer um degradê bem fraquinho. Depois a gente vai falar sobre isso quando falar de pintura. Nos casos. Para dar um efeito. Então, ó. Repetindo. Aqui é a curva. Uma curva menor porque tem menos espaço. Aqui é a curva. Estou repetindo a curva. O P. A barrinha. Vai até o alinhamento. O E. E assim por diante. Vou fazer forte. Depois eu faço um degradê. E aqui tem que ter aquela curva que tem aqui. A mesma curva. Que vai até esta linha aqui. Certo? E o T. O I. O V é só uma linha. O A. Lembrando que, ó. É reto aqui. É reto aqui. É reto aqui. É reto aqui. E assim ele vai fazendo. Percebeu? Mas tem mais coisa ainda. Prepare-se. É o seguinte. A letra veio até aqui. Ali atrás tem uma outra letra. Outra palavra. Perspectiva. Escrito pequenininho. Atrás de tudo. Certo? Então, só vai aparecer umas partes. Porque essa barra de baixo. Essa placa. Vai esconder a letra lá atrás. Mas algumas partes aparecem. Por exemplo. Está vendo a letra T? Tem uma barra vertical. Ela aparece aqui, ó. O I. A mesma coisa. O V. A mesma coisa. O A. A mesma coisa para lá. O A aqui, ó. Essa voltinha. Para cá. E assim vai. Este é daqui desse V. Este é daqui do A. Ó. O P. O P. Está subindo vertical. Ele vai subir vertical. Mas eu não vou dizer que vai subir bastante. Já falo sobre isso. P sobe. O E sobe. O R sobe. Viram? Tá. Até onde que vai? É isso que eu vou falar agora. Esta linha aqui, ó. Ele vai subir por trás. No dia não está vendo. Mas até onde que ele subiria? Até encontrar esse vértice. Vértice aqui dos cantos. E bater até aqui. E daqui teria o P pequenininho lá. Só que a gente não vê. Assim. Tem esta barra aqui, ó. A mesma coisa. Ela vai para lá. Até chegar nesse canto. A gente não vê. E este é a mesma coisa. E este. E este. Ó. Eu errei. Não é para cá. Tem que ser para o ponto. Muito importante. Direcionar para o ponto. Mire no ponto. Ou use a régua. Põe a régua ali no ponto. Certo? Ó. Foi até aqui. E assim vai fazendo todas. Tá vendo? De novo. Tem o vértice. Vai até esse canto. Aqui tem uma volta. Que é parecido com essa volta. De novo, ó. Volta. Volta. Tem que lembrar disto. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo aqui? Aqui tem um C. Pequenininho. Então ele iria até aqui atrás. A gente não vê porque está atrás. Este aqui também vai lá para trás. Até encontrar essa subida. Depois ele inclina para lá. Aqui se vê o A. Vamos lá. Sombra de novo. Ó. A sombra do P. Essa barrinha do E. A parte de baixo da caixa do outro. A parte do E. Essa linha indo para lá. Essa voltinha. Esse daqui também vai para lá. Pinta de marrom. Aqui dentro tem um cano. Também vou fazer um degradê. Ó. Bem forte. Eu vou enfraquecendo. Tá. Dar um contraste. Esse também vai para lá. Esse também. Vou fazer um degradê. Esse também. E assim vai. Todos eles. Ficou fácil? Façam. Me mostrem. Porque é importante fazer. Só a teoria não funciona. Tem que tentar. E não deixa de me mostrar. Pronto. Ah. Faltou aqui. E aqui é o do M. Né? Não se perca. Pensa na letra de forma independente. Perceberam? Ó. Essa lateral aqui. Eu vou pintar de azul. Só para dar uma diferença. Para a gente ver melhor. A aula 2 seria o guarda-chuva. Mas um artista me pediu isso daqui. Eu resolvi fazer esse. Já aproveitar e já lixar no YouTube. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.